O Senhor tem sustentado até aqui, a todos nós, a cada dia. Ainda que a gente seja em falhos, pecadores, às vezes ingratos, mas o Senhor é Pai, Ele é misericordioso. Primeiramente vamos ler, Eclesiastes 4, 9. Melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, o 10. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O 11. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de ver o finalzinho do culto que a gente teve hoje. Estamos aqui em Nagana, comemoração aos 46 anos de casamento dos meus sogros. Então agora a gente vai comer, e depois acho que a gente vai lá no Outlet, e eu vou mostrar tudo pra vocês. que a gente vai comer. Acabamos de comer aquele bolo, você viu que bolo bonito? Tava muito bom, agora a gente vai sair, acho que a gente já vai lá no outlet, mas olha o tempo como tá feio aqui, mó chuva, vamos ver se vai dar pra ver. O tempo tá feio hoje aqui, mas bora, bora. Chegamos aqui no outlet, estamos aqui na Nike, mas não tem muita promoção aqui não, a Dura que tá atrás de sapato pra ir pra escola, mas tem uns modelos bem esquisitos. Cadê os dourados que a gente viu? Tem agora uns Nike meio dourados, aqui ó. Aí já tava pra caramba, 12 mil, quase 3. E aqui você escolhe o modelo, depois vê o seu mínimo e leva lá no caixa. Vamos ver onde a agulha aqui. Olha lá, achei a agulha. Viu algum sapato, Dú? Nadinha. Olha aqui, ó. Tem várias cores. Olha esse aqui também. É um esquisitinho, né? Olha lá. Promoção que é boa, não tem uma, né? A bala aqui na Adidas tá bem cheia, porque tem bastante promoção. Principalmente sapato. Tênis, né? Ó. Tem uns muito baratos. 3 mil, tô. Tem até mais barato que isso. E tá muito cheio, ó. Aqui esses conjuntinhos aqui pra criança. E vem calça aqui também. Até tinha aqui, ó. Esse que era bonitinho, né? Um abrigo da Adidas com calça. E aqui, compra duas peças e ainda ganha 20% de desconto. Agora a gente tá aqui na Under Arm. Ó, promoção de 50% a 70% de desconto. A gente dá uns peças. As roupas aqui na sua letra também. Quanto é esse de São Paulo? 7,200. E mais que 30%. Que linda, né? Trinta e poucos dólares. Bem baratinho. Tem um monte. Tem duas. Já estamos indo embora Tinha algumas coisas baratas Depois eu mostro para vocês Porque também vai passar o trifur Por isso está com chuva e vento forte Olha como demora nas compras Olha o Marcelo Aqui no Starbucks Está esperando e usando a internet Nossa, ele não para de chover E vem chato Olha o brinquedo novo Que vem aqui no lanche Esse aqui é o de homem E de menininho Vamos comer aqui Antes de ir para casa Não falta mais um desse Não pediu dois? Você pediu só um, Duda? Não, ele colocou só um Chegamos em casa agora O Marcelo vai mostrar as comprinhas Que a gente fez lá na Adidas Comprou um tênis para trabalhar Estava muito barato Esse tênis aí Três mil Dá mais ou menos uns noventa reais Fazer um passeio Mesmo estilo Esse é fashion para trabalhar Eu comprei um Caralho, vocês viram lá Mostrando Isso aqui é uma coisa linda São Paulo está tão embaixo Que até aqui baixou as camisetas Metade de crise Mais que a metade não Comprou essa camiseta Então é isso Temos comprado a Duda A roupa que a Duda comprou Ela veio trocar Só para vocês verem Fecha Mostra a Adidas Ela só comprou a roupa aqui de cima Deixa eu levantar 70% de desconto Depois tinha mais 20 Se levar assim duas peças Vocês acharam que a Duda vai vir Olha o estilo dela com essa roupa da Gap Que ela pagou R$1500 Mais ou menos R$45 E aí Fecha ela A dor Que linda Linha Invernos A short E a gazada Também era só essa cor Que tinha E que era outra cor Então foram essas comprinhas Então o vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham gostado Quero mandar um beijo para Naomi E para suas filhas Beijo Obrigado por assistir Então se você gostou já sabe Deixa seu like se é a primeira vez Se inscreva no canal Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau